Bom, e um cruzamento em Campinas tem sido alvo de reclamação de muitos motoristas. Eles reclamam que a falta de um semáforo entre as ruas Lauro Vanucci e a João V. Do Velo tem causado muitos acidentes. Veja na reportagem de Vinícius Boer. O trânsito complica principalmente em horários de pico. Nossa equipe de reportagem acompanhou o movimento das 17 às 18 horas. O fluxo é intenso tanto na rua Lauro Vanucci quanto na João Vedovelo. Márcio pega ônibus por aqui e sabe da fama que o cruzamento tem. Às vezes o carro que vem de lá não para. Ele tem que parar lá. Mas ele ou entra para cá ou ele vai direto. É onde acontece o acidente. O último acidente aconteceu no final de semana. Quem passa por aqui todos os dias conta que dois carros bateram naquele ponto do cruzamento. O impacto da batida foi tão forte que mesmo depois de quatro dias ainda tem peça e estilhaços de vidro espalhados pelo asfalto. É difícil até para atravessar. É muito difícil porque vem carro dos dois sentidos. E eles não respeitam a faixa de pedestre. Então a gente tem que atravessar correndo ou se arriscar e atravessar. É muito ruim. Os motoristas pedem a instalação de semáforo. O equipamento, segundo eles, ajudaria a organizar o fluxo e traria mais segurança. A princípio, colocar um semáforo, né? Colocar um semáforo, acho que ajudaria muito porque as pessoas não têm essa consciência, né? Vou deixar passar. Porque como vem as duas mãos, vem de baixo, vem de cima, principalmente no horário de pico. Para mim é muita dificuldade. Às vezes eu fico o maior tempo aqui esperando. Se tivesse um semáforo aí é melhor. Tem muito acidente, direto a gente vê moto, carro, tem muito acidente aqui. Olha o trânsito que fica nessa hora. Em relação à reclamação, a Indec explicou que o cruzamento citado é objeto constante de estudos técnicos e que no momento os números e avaliações não justificam a instalação de equipamento semafórico no local. De acordo com a resposta da Indec, o semáforo se instalado ficaria muito tempo ocioso. O que, entre outras consequências, induz o motorista ao desrespeito à sinalização, tornando o trânsito perigoso.